Bom, antes de começar esse vídeo, eu queria dar um anúncio aqui muito importante que eu descobri que com esse fone de ouvido eu consigo virar o Ciclops do X-Men, se liga só. Alguém me bate, por favor? Se você achou essa introdução uma merda, pode sair agora porque vai piorar muito. Tu vai se ligar no filme que a gente vai ver hoje. Desde que eu comecei a falar da Videobrinquedo, aquela empresa mundialmente conhecida por fazer os melhores filmes infantis da atualidade, tipo Barquinhos, Um Ursinho da Pesada, Carrinhos, A Grande Corrida, Carrinhos 2, Aventuras em Rodópolis, Carrinhos 3, Velozes e Curiosos... Carrinhos 778, A Vingança de Pericles. A galera sempre me cobra nos comentários que eu fale sobre um dos maiores clássicos já produzidos por eles. Ratatoung. O quê? Esse nome te lembra alguma coisa? Parece aquele filme da Disney chamado Ratatulho? Pois é. É nessas horas que você percebe como o mercado internacional é intolerante para produções independentes brasileiras. Porque a Disney teve a audácia de copiar na cara dura o filme Ratatoung. E só porque teve bem mais dinheiro para investir em marketing, acabou que foi o filme deles que fez sucesso. E injustiça. Mas pode ficar tranquilo porque hoje eu tô aqui para enaltecer as ratazanas brasileiras. Que no quesito aterrorizamento dão de 10 a 0 nos camundongos merdinha que tem lá fora. Eu quero ver o gringo vir aqui e ter que lidar com um rato que mais parece um cachorro e que invadiu sua casa para roubar sua televisão. Isso a mídia não mostra. Antes de começar o filme, eu queria que tu visse alguns dos comentários mais pertinentes que eu achei sobre essa obra de arte. Todos feitos pelos maiores críticos de cinema da atualidade. Se liga só, a Emily Frodrigues E. disse o seguinte, Por que vocês copiaram meu filme favorito? Me fala, Ratatouille é um dos melhores filmes da Pixar e não me venha dizer que eles copiaram porque Ratatouille é a pior animação que eu já vi. Por favor, parem de fazer cópias de filmes famosos. Pelo amor de Deus, pare com isso. É, eu acho que a Emily não estava informada que na verdade é a Disney que copiou o Ratatouille. Mas tudo bem, porque o Hefner Alejandro Castillo Sierra, um grande crítico boliviano, falou o seguinte. Eu vou deixar a tradução simultânea aqui embaixo porque eu sou fluente em espanhol, então você vai conseguir entender também. La película es una empanada de mierda. Por favor, derrem de copiar-se de outras companhias depois de de que es una porqueria. E se tuvo un poquito de éxito pero los ignorantes brasileños. Muito bom, fiquei super feliz com o seu comentário, Hefner. E enalteceu bastante o cinema brasileiro. Agora o comentário mais importante, vindo de um dos maiores críticos aqui do Brasil, o MR9 Gameplay. Ele disse o seguinte, Eu pensava que a história ia ser muito ruim igual as texturas do filme, mas a história é criativa. Entre parênteses, like. Mas não vai receber minha inscrição se não se esforçarem mais. Então ó, vídeo brinquedo, fica o recado pra vocês. Se vocês se esforçarem mais um pouquinho, talvez o MR9 Gameplay possa se inscrever no seu canal. Mas bora assistir o filme então. O filme já começa bizarro nos créditos do começo que tem uma pessoa chamada Ale Mechado. Não seria machado escrever errado? Que eu saiba foi feito no Brasil isso, né? Mas vou relevar, vamos continuar vendo. O filme fica então aproximadamente um minuto e meio mostrando uma cozinha e todos os seus móveis. Porque realmente é isso que a criançada quer ver, né? Pelo jeito se passa no Rio de Janeiro. Daí ele vai te mostrando uma vista panorâmica da cidade e para na frente do restaurante. Mas não, não é esse restaurante, é o que tá aí embaixo. A toca das ratazanas da cidade. O ratatóing. Tem alguma dúvida, senhor? De jeito nenhum. Mano, eu vou abusar aqui do meu diploma de biologia. Mas eu acho que não precisa de tanto pra saber que existem algumas cores de ratos no mundo. Tem rato preto, rato marrom, tem rato branco, beleza. Mas rato rosa? A pele do rato é rosa. Isso quer dizer que essa senhora tá pelada no restaurante? Que modus, hein? Ah, e outra coisa que eu vi agora. Eu não consigo parar de dar pausa nesse filme, que a cada segundo eu percebo uma coisa. A cadeira é feita de fósforo. Olha isso, velho. Que perigo. E o fósforo ali não tá usado não. Ele tá com a cabecinha vermelha. Então a qualquer momento pode passar alguma coisa que vai acender ele e incinerar todo o local. Aparentemente esse casal aí são dois turistas que vieram de muito longe só pra ir no Ratatongue. Eu não sei como é que rato faz pra viajar. Provavelmente é em carga de caminhão. É o único meio que eu consigo pensar aqui. Mas o que importa é que eles chegaram e tão desfrutando desse lindíssimo restaurante. Olha, eu não sei se foi só comigo, mas pra você também não incomodou o nariz desse bicho ser mega duraço pra cima e ficar mexendo toda vez que ele fala? Como é que ele tem força na mandíbula pra ficar subindo e descendo essa porra enorme o dia inteiro, mano? Uma família de ratos ricaços descobrem o restaurante e comentam que ele se equipara aos famosos restaurantes de Paris. Tá tudo muito bem quando de repente o ricaço da mesa encontra uma mosca em seu prato. Mas você tá achando que ele vai reclamar da mosca? Não, ele só fala que ele pediu a mosca errada. Eu pedi uma mosca ao molho de gorgonzola e não uma mosca ao coming back. Piadona super show! Parabéns, Rata Toing! E é óbvio que as duas ratas ricaças na mesa... Ratas, caralho, isso me lembrou de esmagarem as minhas ratas. Mas, não, deixa isso de lado. As duas ratas na mesa fazem uma cara de nojo e falam... Ai, que nojo isso que você tá comendo. Gorgonzola! Eu acho que essa animação inteira vai se basear na piada de uma coisa ser nojenta pros humanos, mas não ser nojenta pros ratos. Vamos ver, mas eu acho que é isso. Nossa, eu voo aqui uma baba. O filme passa os próximos 5 minutos, no mínimo, mostrando só os garçons, levando os pratos na mesa. E os clientes pedindo comida. E esse ciclo sem fim do restaurante. Eu não sei o que eles quiseram com isso, mas até agora não teve nenhuma história no filme. Daí, nesse vai e vende, leva comida de um lado pro outro, a gente é agraciado com a seguinte piada. É, pai. Eu adoro cheddar. Isso... Isso não é queijo. Isso é plástico. Querido. Tudo bem, mamãe. Eu também adoro plástico. Mano, desde quando o rato come plástico? Nem faz sentido isso, cacete. Depois de vários diálogos que não chegam a lugar nenhum, finalmente o filme apresenta um vilão. São os ricaços daquela mesa. Pelo que eu entendi, porque não é deixado muito explícito isso, eles estão lá pra tentar roubar a receita do chefe Ratatulho aí, que é o dono do restaurante. Eles são tipo o Plankton do Bob Esponja. Eles querem saber de onde o cara consegue tirar uns ingredientes tambonados. E pra isso, eles vão até as últimas consequências. É brincadeira, eu não sei porque eu ainda não vi o filme, só tô falando aqui porque eu acho que vai ser isso. Me diga, meu rapaz, qual é o segredo do sabor desses pratos? É a nossa chance. Agora ele fala. Olha só, ele tá quase revelando aqui o segredo do restaurante, então vai ser o clímax do filme, hein? Se prepara. Sabe o que é? Que os pratos aqui são todos feitos com muito, mas muito, muito, com muito, com muito, 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 com muito amor, dedicação e carinho. Nossa, hein, vídeo brinquedo. Você me pegou dessa vez, hein? Putz. Diga ao chefe que, como sempre, esse prato está uma merda. Mano, os modeladores que fizeram esse filme são tão preguiçosos que reparam no caderninho da moça. Os caras fizeram uma textura e colocaram dos dois lados do caderno. E daí você consegue ver, ao contrário, o que tá escrito na frente dele. Isso é coisa básica de prestar atenção. Peraí, logo depois do bloquinho, aparece uma outra coisa aqui que poderia mudar o rumo do filme. Se liga aquela plaquinha ali em cima. Visite nossa cozinha. Mano, se pode visitar a cozinha, por que que os caras tão perguntando pra ele ou querendo pegar a receita ouvindo? Não é só ir lá e visitar a cozinha e ver o que que ele tá fazendo? Olha aí, mais um plot hole, hein, dona vídeo brinquedo. Os vilões saem tão putaços do restaurante porque eles não conseguiram roubar o segredo. E eles revelam que, na verdade, são donos de outros restaurantes. Ninguém esperava por essa. Do nada, então, o filme vira outra coisa. E aparece uma tela branca de fundo e eles equipando umas roupas de exploração. Fica uns bons minutos mostrando eles vestindo as peças de roupa. Inclusive, essa hora que eles estão descendo o capacete, me lembrou disso aqui, ó. E olha que foi sem querer, eu nem gravei aquilo no começo do vídeo porque eu sabia que ia acontecer isso, não. Passada essa transformação eterna em Power Rangers, eles finalmente entram numa base secreta. E nessa hora a gente descobre que, na verdade, eles invadem a cozinha do restaurante que fica ali do lado pra roubar os alimentos, que nem todo bom rato faria. Nesse momento ele mostra que o dono do restaurante deixou a porta escancarada pra rua pra todo mundo entrar e fazer o que quiser. Mas como as ratazanas são animais super dóceis e amigáveis, eles não vão fazer nada, né? Óbvio que não, lá vão os vilões tentar entrar no restaurante pra roubar o livro de receita dele. Os ratos que foram saquear o restaurante encontram uma linda caixa de morangos. E o Rato Túlio então tem a grande ideia de jogar um gancho no ventilador pra conseguir cair em cima da mesa. Ele pega o morango com grande maestria, joga pra menina, mas é óbvio que dá merda. O rato obeso sem querer aperta o botão do ventilador e acaba se entrepetando todos os órgãos internos de seu amigo. Mano, ó o tamanho da mão do rato, ó o tamanho da parede. Qual é a chance desse filha da puta apertar bem no interruptor? Além do mais, por que o interruptor ia ficar na porra da prateleira? Não faz sentido tudo isso. Essa vídeo brinquedo tá extrapolando demais. Não tô gostando, hein? O rato obeso, que seria o alívio cômico por ser burro, resolve se pendurar no amigo. Mas depois a gente recebe a seguinte questão vinda da rata. É, eu acho que isso comprova que o QI dos ratos é de aproximadamente menos 43. Mas acho que você já sabia disso. Bom, pelo menos dos ratatulho aí. Ratatong, ainda não sei falar o nome do filme. Depois de deixar os dois ratos sofrendo por mais uns 30 segundos, ela vai lá e finalmente consegue apertar o botão. Dificuldade, hein moça? A outra vilã achou o caminho sem querer pra chegar nesse restaurante, não sei como. E chegou bem na hora que eles estavam fazendo a atrapalhada deles. Ela percebe que o ventilador tá parando e que ela está em apuros. Daí ela diz o seguinte. Ai, ai, eu preciso sair logo daqui. Olha, ô minha senhora, se você precisa sair daí, por que você simplesmente não sai em vez de ficar parada olhando? Nossa, isso que é pressa, hein? A mulher volta e finalmente conta pros vilões como é que eles estão conseguindo alimentos frescos nesse mundo fecal que eles habitam. Eles ficam impressionados com a resposta. Você quer dizer que o Marcel consegue alimentos frescos na cozinha do restaurante dos humanos? Não, nem fazia sentido que eles estavam pegando alimento de algum lugar. Eles achavam que era por a biogênese que eles faziam lá. Misturava ácido sulfúrico com pó de madeira e virava uma berinjela. Faz sentido, né? Eles pensam juntos, então, numa ideia diabólica que vai finalmente acabar com o restaurante do Rato Túlio. O que será que eles vão aprontar? Infelizmente, você só vai descobrir no próximo episódio de Ratatoungue, porque eu vou parar esse vídeo aqui pra conseguir dividir em dois vídeos e assim gerar mais receita com o YouTube, como eu sempre falo. E também ter mais consistência nas minhas postagens, não é mesmo? Então, obrigado se você assistiu até aqui. Espero que você tenha gostado dessa análise podre que eu fiz desse filme sensacional. Não esquece de deixar um like e compartilhar com seus amigos. E é isso aí. Até mais. Tchau!